Ei, ei, ei Ei, ei, você, olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei, você, olha aqui um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse meu bem eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, meu bem, que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Ei, ei, você, olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei, você, olha aqui um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse meu bem eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, meu bem, que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Eu estou apaixonado, meu bem, que eu quero Eu estou apaixonado, meu bem, que eu quero